Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Zombies pra dar continuidade aí na nossa série, no nosso segundo episódio. E rapaziada, eu já quero agradecer aqui no início do vídeo pelo apoio na série, no primeiro vídeo, feedback insano, vocês são demais, muita gente comentando, Samuka tá insano, tô curtindo demais já o GTA V Zombies, quero mais episódio, então muito obrigado, tá galera, pelo feedback aí de vocês no primeiro episódio. Então vamos dando continuidade aqui, no vídeo passado a gente foi até Gripsied, né, que é uma cidade bem aqui pertinho da fazenda do Travel e a gente pegou um pouco de comida, pouco não, né, a gente conseguiu pegar muita comida, galera. Tem algumas coisas aqui que já dá pra gente fazer, dá pra fazer faca, dá pra gente poder fazer algumas carnes, né, essas carnes galera a gente consegue encontrar nos zumbis, tá, só que a gente usa álcool, usa um monte de itens pra poder esterilizar a carne e aí sim a gente poder consumir ela, tá bom? Então acho que não é interessante a gente fazer carne agora, tá, porque gasta muito recurso. O que mais aqui, galera? Esse aqui, ó, o Pancake Food, né, que eu sempre falo Pancake Food, mas eu sei que não se pronuncia assim, mas eu apelidei de Pancake Food, então a gente tem 11 ali de comidinhas, supressor dá pra gente criar, dá pra colocar na escopeta, hein? Galera, acho que é interessante a gente fazer esse supressor, tá? Vou fazer ele. Supressor na escopeta, vai ser fantástico pra logo de início aqui. Olha o tanto de zumbi, a fazenda ainda continua infestada de zumbis. No finalzinho do vídeo passado, acabou chegando um carro dos hostis aqui e eles estavam com o carro da polícia. E eu coloquei esse carro da polícia na ponte. E esse carro da polícia, mano, já foi roubado, o carro não está mais aqui. Eu tinha que ter colocado o carro aqui dentro, né, do celeiro, pra me deixar ele salvo. Mas na verdade eu só usei ele como barricada na ponte e acabou sumindo já o carro da polícia. Então vamos atrás de recursos, rapaziada. Provavelmente, acho que eu vou até tentar matar alguns zumbis. Outro detalhe, inventário reduzido. Vi um feedback gigante aí nos comentários falando que é muitas armas, né? Até nos vídeos de temporadas anteriores de GTA 5, os zumbis, vocês falavam bastante pra usar uma... Ter uma limitação de munição e de armas. Então a gente vai ter isso nessa temporada, tá bom? Quantidade de munição e quantidade de armas. A gente só pode carregar três armas agora, tá? Eu quero deixar essa temporada de zumbis, galera, o mais difícil possível. Caraca, mano, só tem corredor nessa bagaça, velho. Galera, tem muito corredor. Ai, desce, desce, desce. Mano, a quantidade de zumbis que tem nessa temporada... Eu acho que vai ser muito difícil a gente... Olha isso, mano. Ah, poxa, mano. Eu tenho uma escopeta. Só que eu não tô querendo gastar munição com zumbi, mano. Isso aqui a gente tem que gastar com hostis. Eu vacilei demais de não ter guardado o carro dentro da fazenda. Porque um carro agora já seria excelente. Será que a gente consegue encontrar algum carro ali na avenida? Que dá acesso a paleto? Talvez sim, talvez não. Vamos tentar a sorte aqui. Achar um carro funcionando... Eu acho que vai ser quase impossível... Nessa temporada de GTA 5.11. Meu Deus do céu. Já tem uns zumbis lentos aqui. Dá pra matar na machadada, né, rapaziada? Toma, filha da mãe. Luteia, luteia. Mais seis. Ok. Ué, sobe aqui. Cadê os corredores? Tão vindo ali, galera. Tão vindo ali. Toma ali. Nossa senhora. Só machada de qualidade. O duro é matar corredor de machado. O que é isso? Acho que pra paleto eu não vou agora. É corredor, é corredor. Calma, velha safada. Mais quatro. Carro dos hostis logo à frente. Mano, tanto de zumbi que tá trazendo pra cá. A gente já tem uma... Uma possibilidade de encontrar um carro ali. Acabou aparecendo o carro dos hostis. Aqui não vamos encontrar carro. Vou até passar por aqui. Vou tentar dar um nega nos... Nos zumbis. Como que tá? Nossa, a minha sede já tá na metade, velho. Na metade. Bom que eu consegui pegar um pouco de loot ali dos zumbis. Meu Deus do céu. Tamo lascado mesmo. Nossa, corredor aqui na frente. Galera, a gente vai atacar os hostis com... Com essa munição que eu tenho aqui de esculpita. Vou tirar esse corredor do meu pé aqui. Ai! Ah, mano, aí tá de sacanagem, né, velho? Cadê o C? Cadê o C? Nossa, eu tô errando um bote neles tudo, velho. Ah, sai pra lá, mano. Nossa, só bote errado. Eu tentando matar o zumbi. E o zumbi tentando me morder. Minha vida tá ruim, hein. Minha vida tá na metade. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma bandagem aqui. Não consigo fazer bandagem. Temos um pequeno probleminha agora. Como que eu vou atacar esses hostis com essa vida que eu tô? Nossa senhora! Esconde, esconde, esconde. Caraca, tem muito hostil. Achei que era só dois. Nossa, recua, recua. Ah, que tiro bosta é esse dessa escopeta? Escopeta não dá pra matar. Isso, continua fazendo barulho. Deixa eles continuarem fazendo barulho. Só deixar eles fazendo barulho que eles vão ser atacados por zumbis. Só que eu tô achando que tá anoitecendo já. Perdi muito tempo aqui. Tentando caçar carro. Olha o carro deles ali, ó. Mano. Nossa, eles emvem. Sobe, sobe, sobe. Ok. Acertei. Nossa, o cara acertei na perna. Não morreu, não. Não. O problema é que eu tô com muita pouca munição. Meu Deus. Ah, tem um carro lá embaixo. Cara, eu amo o início de Apocalipse Zumbi. Porque a gente tá numa... Numa dificuldade absurda. Absurda. Eu acho que nessa temporada aqui de GTA 5 zumbis, a gente não vai ter um momento fácil não, tá? Com um inventário bem limitado. E o difícil acesso a carros, praticamente é uma sobrevivência. Todo dia vai ser um desafio. Peguei esse cara aqui, ó. Nossa, mano. O cara costuma morrer, velho. Ai, não sei se eu peguei. Entra num carro. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Perdeu, filhote. Nossa, o carro não tá querendo acelerar. O carro velho é foda. Galera, o cara... O hostil tava de colete, hein? Nossa, nosso primeiro carro agora no Apocalipse. Não quebra o carro. Eu tô esperando os hostis morrerem ali pros zumbis. Eu vou tentar matar eles atropelados. Abaixa, abaixa, abaixa. Filha da mãe. O carro da polícia aqui tá sem roda. Nossa senhora. Como que esses caras não morreram? Tem uma horda de zumbis ali. Buzina pra chamar a atenção dos zumbis. Vai morrer. Morre, praga. Nossa senhora. Cadê o outro cara, velho? Achei ele ali. Você vai morrer, filha da mãe. Peguei. Mata, filha da mãe. Pronto, galera. Ok, pego o loot dele. Peguei a arma. Ah, a gente vai ter que escolher entre escopeta e metralhadora. Eu acho que a metralhadora vai ser um pouco mais fácil da gente encontrar munição, né? E aí, rapaziada? Escopeta ou micro SMG? A escopeta tem um dano melhor, né? Deixa eu ver se consigo pegar a pistola junto. Eu esqueci que o meu inventário tá limitado e a gente não vai conseguir pegar todas as armas agora, mano. Sobrevivência. Agora a gente vai ter que escolher qual arma a gente vai pegar. Tinha uma pistola aqui. Ó, a escopeta eu vou deixar lá pra trás. Por quê? A escopeta, se a gente der sorte de encontrar outro carro de polícia, a gente consegue pegar a escopeta, tá? De padrão aqui dentro do GTA V, a gente já consegue pegar a escopeta dentro da viatura. Então é interessante, né? A gente ficar com a metralhadora. Eu acho que o outro espaço deve ser pra arma mais pesada, como um sniper. Eu acho que pegar um drop de armas seria interessante agora no início, tá? A gente vai ter que voltar pra fazenda porque vai começar a vir os outros corredores. Vamos ter que voltar lá pra gente poder fazer a nossa safe zone que ainda não é nunca feita. Encontrei essa furreca aqui. Vai ser como nosso primeiro carro. Mas esse carro aqui não vai aguentar muito tempo. Como que eu vou arrumar o carro? O carro tá todo destruído. Tem que trocar o pneu. Vamos tentar fazer a safe zone na fazenda. Aproveitar que não tem muito zumbi. É, tem um pouco de zumbi ali dentro. Vai aqui no inventário. Dá pra fazer portão? Não dá. Precisava de um portão pra colocar dentro do celeiro. Tem uma tenda onde? Cara, aqui tá mostrando que eu não tenho tenda. Mas se eu não me engano, eu tinha feito uma tenda. Eu fiz a tenda em cima do telhado. Ela não tá ali? Como assim? O que eu preciso pra fazer uma tenda? Ai, caraca. Nossa, velho. Aqui. Meu Deus do céu. Nossa. Ah, só sete balas. Aqui. Nossa senhora. Tá vindo mais. Ai! Mano, da onde que vim? Da onde que surgiu tanto zumbi agora? Vou ficar desidratado. Tá maluco, mano. Cara, eu queria muito ficar nessa fazenda, mas... Tá quase impossível ficar nessa fazenda aqui, rapaziada. Tô pensando em pegar o carro e a gente meter o pé. Dá pra ficar aqui, não. Não dá, mano. É suicídio a gente ficar aqui. E o maior problema que eu tenho agora... Eu não tenho os recursos pra poder fazer outra tenda. Meu Deus. O Molotov agora também ia cair bem. Vou sair daqui. Entra no carro. Entra no carro. Nossa, que agonia. Meu Deus. Mudanças de plano. Não vamos mais ficar na fazenda. Galera, a fazenda foi infestada por zumbis. O problema é que tá anoitecendo. Vai ficar muito escuro. Nossa, eu tô desidratado. Segura, segura, segura. Vou começar a perder vida. Minha vida já não tá boa. Dá pra fazer bandagem. Recupera um pouco a vida aí. Pronto. Consegui recuperar um pouquinho da vida ali. É que eu não cheguei a ficar desidratado, tá? Não perdi vida por causa da desidratação. Eu vou pra Grape Seed. Tem um lugarzinho no Grape Seed que eu acho que a gente consegue ficar. É um acampamento de um sobrevivente. Acho que a gente viu no vídeo passado, né? No primeiro vídeo. Vamos pra lá. E talvez lá a gente tenha alguma chance de sobreviver. Agora na fazenda ali tá complicado. Beleza, vamos ser rápidos, senão a gente vai encher de zumbi aqui. Só tenho três balas. Meu Deus do céu. Olha aqui, mano. A zumbi zaiada. E é só zumbi corredor, tá? Ah, não sou você. Não consigo acertar os corredores, não, velho. Pé da mãe. Aqui. Nossa, tá quase impossível de matar os corredores. Aqui, ó. Dá pra usar a fogueira? Vamos ver se dá pra usar. Ah, dá pra usar a fogueira, galera. Já tô fervendo água, tá? Tomar umas três águas aí. Eu tenho que dar uma racionada aqui nos nossos alimentos pra gente não poder morrer. Tá maluco? Meu Deus do céu. Nosso refúgio, por enquanto, vai ser aqui. Dá pra fazer tenda? Tende. Ainda não dá pra fazer. A gente precisa de binding e code. Onde que a gente vai conseguir isso, hein? E a gente já iniciava de padrão com uma tenda, né? Infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui no mapa. Onde que tem alguma tenda aqui. Eu lembro que eu tinha feito essa tenda dentro, em cima do celeiro, né? Mas, infelizmente, ela sumiu. O que eu vou ter que fazer? Vamos aguardar ficar de dia. Não vamos conseguir dormir. Porque essa tenda aqui, ó. Não tem a opção de dormir, tá? Então, a gente vai ter que aguardar. Vamos tomar bastante cuidado, porque tem muito corredor em Grip Seat. A gente vai tentar encontrar mais recursos. Pra gente poder fazer essa tenda. Tem que fazer o... Tem que achar algum local pra fazer a Safe Zone. Eu queria muito fazer a nossa Safe Zone na fazenda, tá? Gostei demais dessa fazenda, porque ela é meio que afastada. Escondida no meio da floresta. Então, essa fazenda dá uma base bem legal. Então, ainda eu vou dar preferência pra ficar na fazenda. Eu só saí de lá porque tinha muito zumbi. Tava impossível de ficar na fazenda. Então, a gente dorme. Vamos esperar amanhecer o dia aqui. Quando amanhecer o dia, a gente vai dar uma luteada. E vamos voltar pra fazenda pra fazer a Safe Zone lá. Beleza? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ok, galera. Já tá amanhecendo o dia. Acredito, né? Já tem um tempinho que eu tô aqui. Exatamente. Já está amanhecendo. Por enquanto, aqui está sendo o nosso refúgio. Não, não sei. Acho que tem muito corredor aqui perto. O nosso carro tá parado lá do outro lado. Deixa eu pular aqui. O que a gente vai fazer? Vamos descer e vamos correr pro carro. Nossa, mano. Os corredores estão tudo aqui ainda. Ah, corre. Só corre. Tira a arma da mão pra correr mais rápido. Entra, 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 entra. Ai, caraca. O carro ainda tá com o meu tanque. Meu Deus, que sofá duro é esse? A gente vai lá no... Na mercearia, né? Porque lá a gente... É o mercadinho que tem aqui no fundo. Aqui tem kit médico. Vou pegar esse kit médico bem rápido antes que os zumbis cheguem. Cadê o kit? Cadê o kit? Ok. Kit médico recuperado já. Vambora. Ah, tenho esse aeroporto do Trevo. Nossa, eu sei um local onde tem arma. A gente pode, né? Conseguir arma. Na verdade, lá não tem arma. Tem colete. É no galpão. E se eu não me engano, nesse aqui, ó. Tem arma também. A gente vai ter que dar uma luteada nesses galpões tudo aqui pra ver o que que encontra. Mas eu acho que agora a gente vai conseguir recuperar o nosso colete e a nossa vida. Aqui, ó. Só que eu acho que se eu trocar... Nossa, eu troco pela metralhadora? Aí não. Achei que eu trocava pelo machado. Aí eu não gostei, não. Então, eu acho que é arma branca, uma arma leve, em geral. Então vai dar pra gente pegar metralhadora. E aqui, na verdade, eu acho que eu tenho que ficar com o machado pra poder trocar. Deixa eu ver. O pior que não, hein? Engraçado. Mas entre o taco de beisebol e o machado, é melhor ficar com o machado. Vamos no galpão de que tem um colete à prova de balas? Oh, eu estou muito desculpado. Ele fica aqui dentro. Aí, ele lá, ó. Colete, vai ajudar bastante. Pronto. Vida restaurada e colete restaurado. Vamos ver como que está a nossa fome e sede. Tudo ok, hein? Vamos sair daqui. Agora, galera, vamos caçar um local que não tenha tanto zumbi, que eu tenho que começar a lutear. Vou ter que... O único jeito da gente lutear rápido, agora de início, nesse apocalipse aqui, é lutear um pouco os zumbis, tá bom? Vamos lá. Pega o machado, mano. E vamos para a treta. Pegar os zumbis mais isoladamente. É igual esse aqui, ó. Esse aqui está meio isolado, ó. Nossa, o Druke... O Trevor tem que... Aê, acertar uma machadada. Tem que acertar. Entendeu? Nossa, só na cabeça. O machado é bom por causa disso. O taco de beisebol tem que dar várias pancadas. Toma, filha da mãe. Morreu? Morreu. Isso, vamos luteando. Opa. Ok, mais dois de recurso. Mais quatro. Está vindo zumbi por trás? Não. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Três. Três. Dois. Ah, moleque. Peguei a manha de matar os zumbis agora. Só na cabeçada. Mais dois de recurso. Nossa, que tanto de zumbi que eu já eliminei. Toma, filha da mãe. Not found. Sem recurso. Galera, acho que eu já consigo fazer a tenda, hein? Ha-ha, moleque. A tenda já foi. Safe Zone na fazenda vai rolar agora. Mais oito? Os zumbis corredores são os zumbis que mais têm recursos. E os zumbis gordos, tá? Eu já observei isso já. Apesar que essa aqui não era gorda, eu tinha sete, né? Então, acho que é bem aleatório. Nossa, eu tô bom demais isso aqui. Posso fazer isso aqui o dia todo. Só não pode vir corredor. Se vir corredor... Se vir é corredor, embaça. Perfeito. Opa, eu acho que aqui eu deixei um. Mais cinco. Nossa, rapaziada. Eu acho que já deu aqui, viu? Conseguimos matar bastante zumbis. Aí lascou pra mim, hein? Valeu. Foi bom quanto durou. Chegou nossos queridinhos corredores. Nossa, o carro tá lá embaixo. Eu não posso desfazer desse machado jamais. Beleza. Bora voltar pra fazenda. Uma coisa que a gente vai ter que fazer depois, galera, é uma caça, né? Dá pra gente poder caçar. Se eu não me engano, dá pra caçar, né? Acho que essa região aqui, assim, ó. É uma região de caça. Bem aqui em cima, perto da fazenda. Vamos ver se aquela horda de zumbis está dentro da fazenda ainda. Aqui em cima, tá? Vamos ver se aquela horda de zumbis está dentro da fazenda. Ah, é rápido. Coloca aqui no canto. Nossa, parece que agora tem duas, mano. Nossa, eu vacilei demais Mas vamos ver, portão dá pra fazer Perfeito Ah, vou ter que tirar o carro daqui O carro tinha que ficar aqui dentro, né? Ah, tá vindo zumbi Tem que vir um de cada vez Que eu vou dar pra matar todo mundo aqui, hein? Não, 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 não Pode virar as costas, não Ai, caraca Seguindo, calma Ok Ah, gate Vamos fechar o celeiro aqui, rapaziada Ótimo Deu certinho, portão Galera, eu comentei um pequeno vacilo, tá? Por agora A nossa cabana tá aqui em cima Mas eu não carreguei ela Não, então na hora que eu instalei outra Apareceu aqui, ó Pra fazer uma safe zone tá um pouquinho difícil, tá? Então a gente precisa eliminar Todos os zumbis ali embaixo A gente tem que aproveitar Que não tem corredor, né? E fazer a limpa na fazenda Ok Tem que eliminar mais, sei lá Uns 15 zumbis aqui Só a gente ir com calma Que dá pra eliminar todos, tá? Anda pra trás Anda pra trás Mata um e vai andando pra trás Nossa senhora Foi dois aqui Ótimo Perfeito Mano, eu não tô acreditando Que eu vou conseguir limpar essa fazenda Queria muito ficar aqui E eu tô com um projeto Pra montar uma base Insana Aqui na fazenda Se a gente conseguir fazer essa safe zone A gente tá feito Vai dar muito certo Ficar aqui Só que eu preciso Deixar esse local seguro Eu tô escutando passos Tô ficando louco Os homens deixam a gente louco Ah, zumbi Tá de zoeira Tá chegando o zumbi aqui na entrada Já vai vir outro aqui, não vai? Rápido 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 Antes que spawnar mais Vai dar Vai dar Vai dar Ah, mano É porque tão atraindo o zumbi pra cá Mano, a safe zone, galera Vai pegar Praticamente a fazenda toda Mata isso aqui Mata isso aqui Azar, hein Mano, e o tanto de loot Que eu vou conseguir pegar Eliminando esses zumbis aqui Vai dar muito loot Agora vai, hein Ha Graças a Deus Tão seguro agora, galera Dentro do celeiro E ainda caiu aquela chuvinha Pra ajudar Deixa eu trancar aqui Safe zone feita Olha a situação do nosso carro Eu vou tentar Dar uma arrumada nele Porque é o único veículo Que a gente tem, né Então a gente Tem que cuidar dele E é difícil de achar carro aqui Não é tenda É fogueira Ok, hein Ah, deixa eu comer alguma coisa Água limpa Tenho cinco águas Então vou tomar duas águas Pancake food Uma só Pega duas Ok Beleza, galera Safe zone feita Muito boa Agora a nossa fazenda Praticamente Não vai ficar entrando Muito zumbi aqui Porque a safe zone É isso A gente Quando você consegue Dormir na sua cabana Eliminar todos os zumbis Em volta A gente cria uma safe zone Essa safe zone Impede dos zumbis Ficarem chegando muito aqui perto Tá Mas pode acontecer De chegar uma horda aqui A qualquer momento Mas Primeiro passo A gente conseguiu fazer Que é essa Safe zone Pronta Em questão do nosso inventário Tá Tá limitado, galera A gente vai ter que decidir bem Quais armas A gente vai querer ficar Eu Quase Eu não sei Mas a escopeta Eu acho que seria bom ter ela Porque às vezes Chega hostis com colete Igual foi o caso desse hostil Que a gente enfrentou hoje Ele só morreu no terceiro tiro De escopeta Então tá absurdo Ele demorou muito pra morrer Então A gente vai ter que dar uma olhada nisso E aqui Provavelmente é arma pesada Aquela metralhadura bem grande E a sniper Pegar um drop de armas O mais rápido possível Seria interessante Pra gente aí Conseguir pegar mais drops Drops de loot E também Bater de frente aí Com os hostis Então A gente vai Primeiro Tentar dar uma luteada Conseguir um pouco mais munição E aí sim A gente ir pra cima Dos mercenários Pra tentar pegar O nosso primeiro Airdrop Beleza? Gente Eu vou finalizando O nosso segundo vídeo Aqui No GTA 5 Zombies É igual eu falei com vocês Essa temporada Vai ser uma temporada Bem mais difícil Eu acho que vai ser a temporada Mais difícil De todas Das Doze temporadas Que eu já fiz aqui De GTA 5 Zombies Eu acredito que essa Vai ser a mais difícil Em quesito Sobrevivência Tá? Munição Vai ser difícil A gente encontrar Armas A gente vai ter que escolher Qual arma A gente vai ter que ficar Porque o inventário Original do GTA 5 Você pode pegar Trinta armas Então Por isso que o Apocalipse Aqui O Simple Zombies Fica fácil Quando você começa A conseguir muitas armas Então Essa limitada Vai dificultar bastante Beleza? Vou finalizando Pra você que assistiu O GTA aqui Pode deixar aí Nos comentários Ahn Seifzone feita Deixa essa frase aí Pra me saber Quem está assistindo o vídeo Até o final Fechou? Finalizando aqui Falou E fui Rapaziada Antes que eu me esqueça Bora lutear né Não posso deixar Esse monte De lute aqui Dos zumbis Pra trás Deixa eu dar uma luteada Bem rápida aqui Já ia finalizando o vídeo E eu esqueci o principal Que era lutear esses zumbis Cara Isso aqui a gente não pode Deixar pra trás De jeito nenhum galera Salvei o nosso carro Eu acho que eu matei mais Foi zumbi aqui Acho que lá na frente Tem alguns Ó Igual eu falei com vocês A safe zone Ela não impede Dos zumbis Entrarem na fazenda Mas vai dar uma segurada Porque tava entrando Hordas aqui dentro Cara Eu acho que eu tô Com muito recurso já Aqui A gente pode Espalhar mais cabanas Em volta da fazenda Pra melhorar Essa safe zone Mais quatro Mais três Acho que faltam só esses aqui Mais seis Agora sim galera Finalizando aqui Safe zone Feita na fazenda Pode deixar isso aí Nos comentários Aos poucos A gente vai Melhorando a fazenda Aqui Fortificando ela Pra ela ficar bem protegida Por enquanto Vamos ficando aqui No celeiro Tá bom Deixa eu fechar aqui E é isso gente Finalizando Agora sim Falou E fui